Olá! A nossa sobremesa de hoje é um creme de coco e é misturado com pedacinhos de gelatina. Você pode fazer no sabor da gelatina de sua preferência. É muito gostoso, gente! Vale a pena vocês fazerem. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são 750 ml de água. Nós vamos aquecê-la. 100 gramas de gelatina no sabor de sua preferência. Nós falamos 100 gramas que dependendo da marca, vem a quantidade. Tem caixinhas que vem 35 gramas, outras vem 30, outras vem 20. Então é um total de 100 gramas, tá? E 12 gramas de gelatina em color e sem sabor. Essa gelatina você encontra no supermercado, perto dessa gelatina aqui, ó. Na mesma prateleira, tá? Esses são os ingredientes da gelatina. Para o creme branco nós vamos usar 200 ml de leite de coco, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e um envelope de gelatina em color e sem sabor de 12 gramas. Usaremos também duas formas de tamanhos diferentes. Nessa primeira aqui, primeiramente nós vamos colocar a gelatina. Ela é menor, nós colocamos a medida aqui, porque alguns seguidores nos pedem para colocar o tamanho das formas. E essa maior aqui, também vamos usá-la depois. Mas não precisa ser necessariamente neste tamanho não, tá? Pode usar a forma que você quiser e o tamanho que você quiser que dá certo. Primeiramente, nós vamos hidratar a gelatina em color e sem sabor. Olha como é fácil, gente. Muita gente não gosta de usar essa gelatina, fala que é difícil. Mas dessa maneira aqui não é não. Você coloca em um potinho 12 gramas de gelatina em color e sem sabor. E colocamos agora 6 colheres de água quente. A água tem que ser quente, tá gente? E misturamos assim. Essa é a maneira mais fácil que tem de hidratar a gelatina. Essa gelatina que dá consistência na receita. É muito importante colocá-la. Tá vendo? 6 colheres de água quente. E vamos misturar assim, até dissolver por completo. Não precisa de banho-maria, nem micro-ondas. Só misturando assim, até desmanchar toda. Aí gente, vocês viram como que é fácil? Aí ó, dissolveu todinha a gelatina. Agora nós aquecemos a água. E despejamos a gelatina com sabor. Esse aqui é o sabor de uva. E misturamos bem. Você pode misturar com o fuê, com uma colher, com uma espátula. Temos que misturar bem para dissolver todo o pó. Agora nós acrescentamos a gelatina em color e sem sabor. Para essa receita é muito importante a gelatina em color para dar consistência. Vocês notem também que nós colocamos só água quente. Na gelatina tradicional você coloca água quente e água fria, né? Aqui nós colocamos só água quente. É muito importante para essa receita a consistência da gelatina. Agora que a gente está bem dissolvido, nós vamos colocar aqui nessa travessa menor. Como eu falei com vocês, pode ser qualquer travessa, tá? Agora vamos esperar ficar em temperatura ambiente, porque está muito quente para colocar na geladeira. Depois nós levamos na geladeira por uma hora, aí nós continuamos a receita. Para fazer o creme branco, nós vamos hidratar a gelatina em color e sem sabor. É o mesmo procedimento. Vamos colocar seis colheres de sopa de água quente. A água tem que estar quente, tá? Vamos misturar bem para dissolver essa gelatina. É muito importante a água estar quente, tá? Senão não vai hidratar a gelatina, não. Aí vamos misturar bem. Aí gente, já dissolveu a gelatina em color e sem sabor. No liquidificador, nós colocamos o leite condensado. Colocamos o creme de leite. Nós agitamos antes o leite de coco, tá? E despejamos no liquidificador. E por último, colocamos a gelatina em color e sem sabor, já hidratada. Agora vamos bater por dois minutos. Aí gente, fica bem homogêneo, olha. A nossa gelatina já ficou bem consistente. Aí ela tem que ficar bem dura, gente, olha. Esse é o ponto. Se ela não ficar assim, vocês deixam mais um pouquinho. Agora nós passamos uma faca ou uma espátula assim nas beiradas, olha. E cortamos os pedaços. Pode cortar de qualquer tamanho, tá? Agora nós vamos colocar esses pedaços aqui nessa travessa maior. Aí gente, como é que fica, olha. Nesse espaço agora aqui que sobrou, olha. Nós colocamos meio separado. Nós vamos colocar o creme branco. Nós não cobrimos toda a gelatina não, tá? Fica bonito assim, do jeito que tá, olha. Agora vamos voltar com a receita pra geladeira. Pra ficar consistente esse creme branco. Vamos deixar por duas horas. Já se passaram duas horas que nossa receita estava na geladeira. Está bem consistente, gente. Se ela não estiver endurecida assim, vocês deixam mais tempo, tá? Olha que bonito que ficou nessa receita, gente. E muito saborosa. Para a sobremesa, para o lanche, para receber visitas, para agradar adultos e crianças. Agora vamos partir pra vocês verem como ficou. Olha como fica consistente, gente. Esse creme branco fica com um leve aroma de coco e a gelatina. A gelatina não se mistura com o creme, olha. Porque ela é mais densa. Então, quando você saboreia, você saboreia ao mesmo tempo esse creme branco e a gelatina no sabor de sua preferência. Uma receita muito saborosa, gente. Todos vão gostar. A minha mãe fazia muito dessa receita, gente. Essa receita é bem antiga. Na hora de cortar, você pode cortar porções individuais assim. Conserva na geladeira. Você coloca um plástico firme para tampar. Por até sete dias, sem estragar. Se não estiver fazendo muito calor, ela conserva por um bom tempo fora da geladeira. A gelatina incolor e sem sabor, ela dá consistência. Fica muito gostosa essa receita, gente. Pra receber uma visita.